Eita família, não vem muito não, porque esse corte aqui eu vou mostrar depois, meu parceiro, mas ó, hoje é um dia muito especial, vou fazer algumas gravações na Garena, terminando de me arrumar aqui, daqui a pouco eu falo mais com vocês, porque tem que dar aquele tapinha no cabelo também, né, tropa? Rapaziada, então é isso família, terminei de me arrumar agora, vou dar um tapinha no cabelo, mano, tamo junto, já chamei aquele Uber, tô com a minha máscara aqui, não pode se esquecer, né, da tropa? Então já deixa o likezão aí, meu parceiro, porque hoje a gente vai trazer um conteúdo diferenciado, tá ligado? Você está acostumado com o conteúdo aqui dentro da casa, pá, tudo mais, agora eu vou mostrar como que é o nosso dia a dia, correria, tá se arrumando, tá gravando, produzindo, tirando foto, e é isso meu parceiro, tamo juntão, aquele ó, clean também, pra ficar na mala, né, da tropa, pra ver Maria, doido, tamo junto, valeu? Ô Bruno, tô esperando há quanto tempo o Uber aí, Zé? Não, os Uber não aceitam aqui dentro não, tropa, porque esse condomínio aqui parece um labirinto, tá ligado? Na hora que os caras chegam na portaria, já cancela é tudo, família, ó é isso. Tamo junto, família, chegou meu Uber aí agora, vou apresentar ele pra vocês aí, ó. E aí, tio? Leandro? É você que vai fazer o Uber hoje aí, tio? Pô, tranquilidade, é o maior prazer de fazer essa, esse carretinho, na moral. É isso então. É Black esse aqui? Esse aí é o Black. Tem barro acondicionado, tem música, ouviu. Quer saber o que acontece, sabia? Arracha pra cima. Tamo junto, tio, vou entrar aqui atrás aqui, né, tio. É isso, né, família, tamo junto, tava pedindo meu Uber aí pra colar lá pra Garena. Infelizmente os Uber estavam cancelando, já chamei facção no rádio, hein, pai, vai dar aquela carona e esquece, tamo aí, né. Pô, Tropinha, papo reto, tô cheio de ódio, achei que o tio era o toque, o tio tá perdido, porque o co-piloto dele ali também não tá cooperando, entendeu, família? O GPS, pô, tô parado aonde que os caras, pô, botando, pô. É, a gente tá vindo com 4,6,3. É, pô. Ai, Tropinha, já tamo meia hora atrasado aí pra mim, né. Pô, cara, pode fazer nada. Tio, de 5 estrelas que eu ia te dar, a gente já diminuiu 2 nessa brincadeira, viu? Pô, cara, eu não sei se você ficou porra aí, ó. Quasei, tio, bora ver. Tá marcando aí, aqui, ó. Quasei, tio, bora ver. Porra, viu, aí, ganhei 4, agora ganhei 10 estrelas, pô. E aí, facção, falaram que você não foi um bom co-piloto aí, hein. Lógico que eu fui certinho, teve alguns problemas aí na roça. E aí, subiu a estrela? Não, subiu não. O tio parou no posto, ele virou pro fac e falou, é impossível você aqui no posto, para, não sei o que é. Falei, pô, não pode ficar. Aí eu olhei assim, calma, pão, não foi, Sérgio? Olha aí. Tá bora, hein, pô. Tá bora. Opa, beleza? Combinado? Família, é isso aí. Então, chegamos aqui no espaço da Garena, tá ligado? Onde eles desenvolveram tudo em volta do novo personagem de Shiro. Desse tema cobra, tá ligado? Que tá assustando todo mundo aí do Free Fire, todo mundo tá curioso. Mas é isso, rapaz. Eu acho que já tem alguma coisinha aqui, ó, tá ligado? Já tem alguma coisinha aqui, meu parceiro. Insanamente insano, ó. Olha o tamanho dessa caixa. E a Garena falou que vai lá pra casa também da tropa. Bora dar uma olhadinha aqui então. Nobro, vou te falar. Eu vou até roubar uma camisa Kif pra tirar a roupa pra Garena, mano. Rapaz. Não tem roupa não, mano. Os caras falam que pode usar. Será, mas eu gostei dessa bag aqui, Sérgio. Então, usa a bagzinha que eu vou usar. Qual você falou que eu vou usar agora aqui? Ah, mas é a camisa 10 do pai, tá? Essa aqui é a do pai. É, mas é regato. Se o suvacão não tiver rabato. Se tiver cabeludão, vai ser só o... Esquece, esquece. Vai, tropa. Além da blusa, regatinha ali que o Sérgio tá vendo. Um bagzinho. Sérgio já tá quebrando tudo. Já tá quebrando também. Temos aqui uma máscara. Tem que se proteger aí vocês aí de casa, né, tropa. Uma blusa de frio ali também. Várias paradas da hora nesse tema novo. Cobra. Do novo personagem Shiro aí também. E é isso, tropinha. Daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês lá dentro. Lá e tamo junto, Daidão. Valeu. Eita da tropa. É, meu parceiro. Já abriram essa portinha aqui na bruseira. Só bora então, família. Tamo junto, rapaz. É, rapaziada. Esse aqui é o galpão. Muito brabo, mano. Tem diversas motos aqui. Uns carros muito maneiros também, ó. Bora dar uma mesurada aqui, meu parceiro. Rapaz. Meu bruseira montou aqui. Já era, família. Já era. Só chamar a gata na garupa. Esquece, meu parceiro. Sua moto braba. Ó esse carrinho aqui. Dá um close, produção. Dá um close. Será que tem como eu entrar aqui dentro não, mano? Eita. Morri. Ave Maria doido. Produção, cola ali no passageiro ali que eu vou levar vocês pra dar uma volta. Vem comigo, vem. Vem, produção. Vem. Muito brabo aqui dentro, tropa. Muito brabo mesmo. O volante, tá ligado? Diferenciado. Pô, o câmbio. Olha esse câmbio, tropa. Esquece, meu parceiro. Pedal, painel. Mano, muito bom. Muito bom mesmo, tropa. Nunca tinha entrado num carro desse. Só agradecer a Garena aí. Tá sendo uma experiência única pra mim. E pelo jeito aqui é só pro homem e pra mulher ir embora, tropa. Porque aqui atrás não tem banco não, doido. Dá ver, Maria. Mas é isso, tropinha. Bora que bora. Deixa o likezão aí, né, não? É isso aí, né, família? Muito brabo, mano. Achei maneiro demais. E é isso, tropa. Galpãozão aí, várias paradas pra mostrar pra vocês. Logo menos a motinha vai tá chegando aí. Tá mostrando uns detalhezinhos dela também. E tamo junto. Bora trocar uma ideia ali com o mano Jeffão. Vê o que ele tá achando aí, né, mano? E aí, pai? O que tu achou aí do carro aí? Achei maneiro. Agora eu não entendi. Só porque só tem quatro marchas esse carro, mano. Só quatro marchas? E tu quer mais pra quê? Ah, é pra correr, mano. Um bichão desse aqui tinha que bater 200 por hora fácil. Só tem a ré, a primeira, a segunda e a terceira. Caralho, negão. Mas eu tava aí dentro aí e você tava doido pra passar a marcha, né, negão? Nunca na vida, já tava de olho aí no buraquinho que tá ali na frente ali, ó. Vapo, esquece. Tropa, só resenha, mano. Daqui a pouco a gente vai tirar as fotos aí também. Olha a geladeira dos caras. Como é que abre o Cerá, cara? Como é que será que abre a geladeira dos caras? Aqui embaixo deve ser. Eita, boa. Mas, tropa, vem comigo que agora eu vou mostrar pra vocês o momento do Cerolzeira. Eu ainda não tirei minhas fotos, não fiz meus momentos. Mas o Cerol tá no momento dele ali. Cola, meu parceiro. Vou ralar não. Só pra você dar um oi pra câmera só aí, ó. É o quê? Cinco minutinhos sem perder a amizade, eu estou aqui, Otávio. Meu amor de Deus, cara. Sem perder a amizade, pô. Essas perninhas de saracura aí, eu só dou só uma bicuda. É só canelada, fih. Você vai ver o buacau por pra muque. Já vai falar? Eu tava falando com a câmera, eu falei, pô, vou mostrar o Cerolzeira desenrolado, tirando umas fotos, pique modelo. Chega aqui e tá você falando essas baboseiras, tá vendo? Se tivesse roteiro, pô, me dá o roteiro, que aí eu chegava aqui, eu fingi comportamento... Aqui é tudo ao vivo da troca. Não, mas eu fingi um comportamento, tá ligado, adequado. Falei, opa, tudo bom, doutor Nobru? Eu tô aqui gravatiando as fotos aqui, tá ligado? Mas e aí, tá curtindo isso, rapaz? Quentão, tá aí, quentão, quentão. Tô morrendo aqui, mano. Não é porque tá quente, é porque eu tô com blusa, casaco e... Aqui em São Paulo é o quê? Blusa ou casaco? O nome desse aqui, isso aqui no Rio é casaco. Casaco. Blusa. Blusa? Comentário, blusa ou casaco, vamos dar a disputa. Tira casaco, bota casaco. É, no filme também, tu viu? Então, é casaco, pô. Tchau, amiguinhos. Bom que tira foto, hein? Bora, mas essa moto aqui é pra mim, mano, é altona, motocão largo, mas essa aqui sobe até, isso aqui sobe até meio FIFI, sobe até Paris, pelo perfil da moto que eu tô vendo. Cara, você tem muito calor, mas não. Aqui é o maior período que tem, pra moto é o maior período que tem, 360. Mas dá muito mais estabilidade, a moto não, não faz diferença. Dá uma segurança melhor pra você fazer curva, não dá medo de cair e tombar. Pode virar ela no jogo que vai. Pode virar que vai, só que pra você pilotar, você tem que jogar um pouco mais o seu corpo, porque ela é um pouco mais pesado. Ah, pilota mais o corpo, eu entendi. Mas dá pra gente normalzão. Dá pra gente permanece no original. E aí, Seralzinho, você curte moto ou só carro? Cara, eu curto moto, curto muito moto, porém eu tenho medo de cair. Tipo assim, carro, mano, o meu pai domina, eu tenho mais de um bilhão de quilômetros andado já, né? Você tá ligado que o pai, né, já rodou o Rio de Janeiro inteiro dirigindo. Mas moto é um negócio que, meu irmão, quando eu subo ali, eu pensei, o caiaque, eu ó... Então eu não vou não, não encaro. Se te colocar com uma daquela ali? Não vou. Nenhuma. Não subo em moto, mas eu só subo parado, a sede fala, ó, anda muito, maneiro, né? Mas lá fora, tá ligado que tem uma panameira do pai. Você já mostrou minha panameira lá pro pessoal do vídeo? Eita, tem que mostrar. Tem que mostrar, daqui a pouco a gente vai lá pro CV. Quem tá cagando aí? Quem tá cagando aí? Caralho, você tá amassando o vaso, então. Vem cá, câmera, vou mostrar aqui o negócio aqui, cara. O senhor quer mostrar a carreta do Cerol. Fala se precisa andar de moto, mano. Mano, eu tenho medo de moto, então tudo isso aqui é desculpa pra nunca andar de moto. Fica a brincadeira. Mostra dentro lá, mostra dentro lá pros caras ver. Vê se os homens tá mal. Vê se os homens tá mal. Ave Maria. Pega aí, meu amigo, deve ter vazado meu cartão ali, mano. Pega pro meu cartão aí. Você não vai comprar um fogão com quatro bocas com o meu negócio, não. Porque tu vai se quebrar, hein. Você vai pedir um fogão, vai chegar na tua casa a polícia civil, miserável. Que cara gasta nenhum nome desse aí? Eu tô vendendo um carro desse, montado 300 pau. 300 pau. Preço ótimo. É louco. Faz pro Jeep, tá ligado? Olha que louco. Ele traz peças do mundo inteiro. É loucura. Tipo... Ele tá aqui não, né? Não, isso aqui é projeto. Ah, vai fazer projeto. Mas e como é que funciona aí? Tipo, eu tô ligado que vocês fazem essas paradas pros artistas e tudo mais. também pras pessoas que querem comprar. Mas e a parada do Free Fire, sobre a moto? Como é que surgiu? Porque eu, particularmente, nunca tinha visto o cenário gamer se envolvendo num projeto assim, tá ligado? Tá ligado? Bom, a ideia foi o convite do Luan, que apareceu pra gente e foi um desafio. E na verdade ele chegou pra gente e falou, faz a moto, mas não precisa fazer ela tudo funcional. Faz ela que é um projeto que é visual, né? Aí a gente falou, não, tem que fazer tudo original, tudo funcional. E aí pegamos uma... É um Transformers, brother. É uma roda de uma moto, a roda traseira de outra. A transformação, o estudo, o trampo. A gente trabalhou dois dias, 24 horas. 24 horas? Direto. Caralho! Foi um tempo surreal. Mas aí... Vai ali, vai ali. Como é que vai dar uma acelerada ali nessa moto? O motor dela. É um motor muito potente, de mil cilindradas. Um! 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 Isso é brava mesmo, mano. Além de ser uma realização pessoal, tá ligado? Você tá realizando o sonho e a felicidade de muita molecada, tá ligado? Muita molecada. Porque você para e pensa, tipo... Beleza, a molecada às vezes não pode andar de moto, não sei o que, mas tá ali no joguinho e a moto tá dentro do jogo, tá ligado? Onde eles acabam se divertindo e tudo mais. Isso, meu. Então é uma parada irada mesmo, de verdade, mano. E é... Como eu vim de baixo, né mano? Vim da quebrada mesmo. Sim, sim. Zona Norte, Lausana e Mirima. E a gente vê que... Essa comunicação de vocês com a quebrada mesmo, com o cara que não tem acesso... Não, é... Eu mesmo vim lá da zona sul de São Paulo, Capão Redondo, lá pra aqueles lados também, entendeu? Então, aí você vê que o acesso é possível. Sim, sim. Não é nada impossível. Com certeza. Hoje uma moto do Shibuya Garage é um produto de luxo, tem um produto com valor agregado. E isso daqui, meu, eu me tornei muito popular na minha quebrada, na galera. Meu, a pessoa tá, tipo assim, superou as expectativas. Tipo, minha família inteira tá feliz porque eu fiz essa moto. Isso é foda, mano. Vocês estão de parabéns, mano. Não, a gente parabéns pelo trabalho de vocês aí. Essa nova geração louca aí. Que a partir, ó... Eu não vou mentir, não. A partir do momento que eu entrei daquela porta aqui pra dentro aqui, mano, eu tô em outro mundo, tá ligado? Obrigado. Então, mano, irado, irado demais. Falaram pra mim, Bruno, que você ia querer uma moto do Fluxo agora? Ah, sim, Mari. É, porque assim, recentemente a gente criou uma própria organização. Eu era jogador do Corinthians. Sim. Eu era um dos, mas tipo, eu era o jogador mais famoso do Corinthians, entendeu? Já saiu matéria e tudo mais. Muito louco. Comparando até com os jogadores de futebol mesmo. Isso, é como você falou, é uma realização e também uma superação. Porque muita gente fica só nessa, ah, de futebol, futebol, mas não. Eu cheguei nesse cenário de games, de esportes e mostrei que não é somente futebol. Não é somente um joguinho. Outro universo, né? É. E foi onde eu fui crescendo até, porque tipo, eu não sei que time você torce. Mas eu torço pro Corinthians e era apaixonado pelo clube ainda sou, tá ligado? Super engano também, super engano. Só que assim, pegou aí, pô... Fui conversando com o Serol ali, que é um colega meu e falei, mano, vamos criar o nosso time? Vamos. Aí criamos aí, meu, em menos de um mês, mais de um milhão de seguidores. Vídeos bombando na rede social. Então é isso. A rapaziada vai assistir esse vídeo aí e vai ficar doida já pra ter uma motinha do fluxo aí também, mano. Vou fazer uma motada do fluxo louca, meu. Já era. Valeu, Tropinha. Foi isso aí, mano. Fizemos um rolê aí. Porra, galpão aí que a Garena separou pra gente, junto com o novo personagem, a nova... Mano. Que isso, Serolzeira? Nada. Te admirando. Muito bonito, mano. Muito bonito, mano. O cabelo tá voando aqui, Serol. Novo evento cobra aí também. Mano, sem palavras. Tamo junto. Fala, pai. Gostou? É, outra parada, né? Deu um rolê de moto. Você não vê no vídeo muito bom. Ave Maria. Ó, lembrando, 300 casão de like e a gente vai dar o primeiro lance no leilão. Eita. Fala, Serol. Você vai pagar. Vou pagar? Não, não, não. Você e o Japão. O Bruno paga tudo. Faz o seguinte, afasta todo mundo aí pra nós ver quem vai pagar. Afasta aí, Serol. Afasta aí. Eu tô na água. Eita. O dono desse carro aqui vai pagar. Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Tem dinheiro. Acabou acompanhando esse aqui. Acabou acompanhando esse aqui, mano. Ave Maria. E abriu até a porta pra filmar lá dentro lá. Eita. Eita. Já estou tudo no carro, Serol. Não dá? Mano, eu tenho que gravar vídeo com o carro pra poder o carro se pagar, tá ligado? Aí depois dá um leilãozinho, tá ligado? Então é isso, família. Deixa o likezão. Compartilha bastante. Tamo junto. É nóis, hein? Segue o Fluxo. Valeu. Ótimo.